Oi pessoal, bom dia! Lili por aí. Eu tava me lembrando uns fatos aqui, que antigamente... Aí muitas vezes quando eu chegava de férias assim, todo mundo pergunta se viajou pra onde, né? Eu tinha muita vontade de viajar, mas eu não tinha organização, né? Aí eu sempre respondia assim, pra onde, com quem, com que dinheiro? Pra onde, né? O pra onde foi uma questão que, assim, quando eu decidi ser uma viajante, eu ficava assistindo os filmes no YouTube, em especial de um casal, assim, muito legal, que eu vou lembrar o nome deles. Mas, assim, eles estavam na Rússia, na China, e a dificuldade com a língua, né? E tal, mas eles estavam lá, né? E eu assistia os vídeos deles, né? Eu também pensava em ir pra Índia, eu era muito ligada à África, porque... Porque eu li o livro do Roy Rudnick, da Michelle, e a parte da África é fantástica, assim, então eu queria ir pra África, né? Pô, mas eu sou uma pessoa pública, eu trabalho, como é que vai pra África, né? Aí não ia, os meses iam passando, mas, assim, eu fiz uma parte importante que foi... Eu fiz uma parte importante nesse período, nesses meses, nesses anos, que foi juntar dinheiro. O primeiro Extra Bini Motorhome foi esse Honda Fit aqui. Ele rebate os bancos e faz um espaço interno grande. Um dos responsáveis pela aquisição da Town Country, que é a nota 9.4, adquirida no book.com. Durante dois anos, eu aluguei meu apartamento na diária. E durante esse tempo eu fui alugando o flat, que eu moro numa parte de hotel aqui em Brasília, alugando na diária, pra juntar dinheiro, pra aplicar também esse dinheiro, pra adquirir um motorhome maior, pra poder viajar. Bom dia! Hoje eu tô aqui em casa. Tá um horror tudo isso, né? Então, eu moro nessa parte de hotel aqui, que parece que tá revirado, mas daqui a duas horas ele vai tá lindo. Mas é isso, eu alugo aqui o flat pelo Booking.com e com isso eu posso sair por aí. e foi dessa forma também que eu consegui guardar um pouquinho de dinheiro pra comprar a Pantera. Aí as coisas já estão aqui e vão descer pro carro, certo? Essa aqui é a Eva, nossa colaboradora. Eva, quanto tempo que a gente trabalha juntas? Três anos já, devido até três anos. E é você que arruma o premier pra alugar? É, eu sempre arrumo pra alugar. Mas hoje você tá fazendo uma comida boa aqui que eu tô vendo, ó, legumes e carninha. E a nota aqui, ó, foi exitosa. 9.4 book.com Beijo, tia Lilia! E o tempo ia passando e tal. Gente, a amizade é uma coisa muito boa. Eu tenho um amigo, sabe? Um amigo de almoçar final de semana. Sim, mulher, tenho amigo também, hein? Em Barão de Melgaço eu parei pra pernoitar No Mato Grosso do Sul tem três lagoas Campo grande, corumbá Aqui da Uana meu coração não me engana De potiça em um dia só pra ver quantas coisas... E aí um dia eu abri meu coração pra ele e falei, amigo, Eu já tenho dinheiro Eu já tenho alguns períodos livres Eu já tenho o sonho que eu quero viajar Mas eu não sei pra onde eu vou Eu sou totalmente aras e eu vivo no pensamento Eu me imagino na África, na China, na Áustria Aí esse amigo me deu uma dica Lilia, senta meia hora em determinados dias da semana E para pra programar sua viagem Não é? Mas é com papel É escrevendo no papel, né? Aí... Eu fiz isso Mas tive um clique que foi super bom assim Por que ir pra África agora que eu não posso? Por que fazer os planejamentos impossíveis Que é pra Rússia, pra África, pra China, pra Índia Gente, eu vou viajar pelo Goiás Até porque a ponteira aberta pra caramba, né? No Mato Grosso do Sul tem três lagoas Campo Grande E assim começou Goiás Escolhe os lugares, né? Na internet, planeja E comecei viajando pelo Goiás Com esse pequeno planejamento Que meu amigo me deu o clique de fazer E tô viajando pelo Goiás Pra onde? Eu já sei, né? Pro Goiás A pergunta que eu fazia Com quem? Com quem? E com que dinheiro? Bom, o dinheiro, né? Eu fiquei anos assistindo o vídeo e juntando dinheiro Na verdade, foram dois anos Com quem? Com quem que a Lili vai viajar? Com quem, né? Nesse período também eu fiz yoga e meditação E nesse período Eu descobri Que nós podemos estar conectados com todos os seres Que a vida é abertura Que a vida é fluxo Então, com quem? É difícil, né? Se ter alguém com um plano bem igual ao teu Assim, com a condição Com o dinheiro Com o tempo Com a vontade E a Pantera não cabe muita gente, não? Eu vou viajar sozinha Mas assim, não precisa ser aquele sozinha, sozinha, sozinha Eu acho muito bom viajar sozinha Porque você interage mais Quando você tá num grupo Você leva toda aquela energia da sua cidade Do seu grupo pra lá Você só conversa com o grupo Volta com o grupo Então não tem Uma interação tão boa quanto Você viajar sozinha mesmo Bom dia! Eu acordei aqui na Pantera Com esse lago E veio uma amiga me visitar Tá! Como é seu nome? Tcharum Então, a primeira viagem foi só dois dias Ali pra Curumbá foi sozinha Foi meio sincera Assim, no sentido de sede Foi bem calminha, assim Autoconhecimento Só dentro do carro Não falei com muita gente Aliás, não falei com ninguém Mas foi muito gostoso, assim Pra conhecer o carro Pra conhecer a coragem O poder De poder viajar sozinha Essas viagens Eu acho muito legal E que eu aprendi muito Com o Roy Rudnick E com a Michelle Porque eu percebi Que durante a viagem Eles visitavam todo mundo Que eles podiam No sentido que eles visitavam Pessoas As quais Geralmente casais, né? Que eles fizeram amizades na viagem Bom, eu não tenho ainda Muitas amigas de viagem Eu tenho uma Que é a Tatá Que é a Ives da Tatacombi A sigam no Instagram Tatacombi Ela viaja na Kombi Sozinha E ela viaja sempre Assim, pra sempre Ela não tem o O ponto de apoio, né? No caso, assim Ela desvinculou da casa, né? Mas assim Eu também visito Né? Que eu já tenho uma certa estrada Eu já tenho Já moro em outros estados Eu também tento Visitar os meus amigos Pra onde? Com quem? Com que dinheiro? O dinheiro que eu juntei Visitando amigos E ir para lugares Turísticos No Goiás De preferência no início Com quem? Com quem? Com todo o universo Beijo, Ju Lili, por aí Partiu Tchau 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 Tchau